Olá, aqui é o Luiz e este é o Mukashi no Anime, hoje falaremos de Kobotori, mas antes, solta a intro. Kobotori, animação com roteiro de Shujaoshi e direção por Yazoo de Murata, sendo lançado em 14 de outubro de 1929, contendo 10 minutos de duração, no clássico branco e preto. Com a co-produção da Yokohama Cinema Shikai, este estúdio Yokohama Cinema Shikai é de extrema importância em termos de animação japonesa, isso lá nos primórdios, claro. Mas continuando aqui, a gente vai estar falando desse estúdio aí, viu, Yokohama Cinema Shikai, a gente vai estar falando desse estúdio aí aqui no Mukashi, aguardem aí que já está na linha já. Seguindo aqui, Kobotori é um conto do folclore japonês sobre um lenhador que perdeu, se livrou de um nódono na sua bochecha, depois de se juntar e celebrar por uma noite em uma festa de demônios. Como você vai ver aí na animação, são seres mesclados entre humanos, pássaros, enfim, você vai ver na animação aí, para você entender, você vai ter que assistir, beleza? Continuando, a animação também deixa aquele ar de humildade, de respeito, aquela reflexãozinha básica. Isso porque nesse conto são dois velhos, dois idosos. Ambos possuem um tumor na bochecha, um na esquerda e outro na direita. Um consegue se livrar, porque os demônios removem esse tumor, e esse outro velho que também tem, fica sabendo dessa história, e ele vai até nesse local onde estão esses demônios, e tenta se livrar também do tumor que ele tem. Só que aí, a história aí acaba dando errado, e aí ele acaba saindo mal na história aí. Para você entender, você vai ter que assistir, beleza? Agora, vamos fazer uma observaçãozinha aqui. Assiste a animação, pelo menos uns três minutinhos aí. Assiste o começo, pelo menos. Você vai ver que para uma animação de 1929, o movimento, o traço, é surpreendente. Você vê tudo com clareza, os detalhes, é tudo bem realista. Isso mediante a qualidade técnica da época. A forma que eles utilizavam para estar produzindo animações, é surpreendente o computador. É uma animação muito boa. Muito boa. Porque se você for fazer comparações, você vai ver alguns pontos positivos e pontos negativos, lógico. Mas, mediante a qualidade que foi produzida a animação, até porque é uma animação silenciosa, branca e preta, enfim. Mas, tem uma qualidade surpreendente. A dança que ele faz, mediante a animação ali, você vai ver ali. Muito legal. O movimento, os passos, muito realista. Não é aquela coisa quadrada, aquela coisa grotesca, forçada. A movimentação da animação dos personagens aí. É bem legal. Vale a pena. Agora, um detalhe aí sobre o Azul de Murata. Vamos lá. O Azul de Murata nasceu em 24 de janeiro de 1896, em Yokohama, Japão, é claro. E faleceu em 2 de novembro de 1966. Reproduziu aí diversos filmes no estilo educativo, né? No estilo de Yokohama Samusky. Apresentando aí personagens aí, como Momotaro e Nurakuro. Esse nome que eu acabei de falar agora, Momotaro, você já deve ter pegado esse nome, pensado e lembrado de alguma coisa aí. Você vai entender. É interessante que eu ressaltar pra vocês que Momotaro, esse nome aí, vai o segredo. Se tornou popular no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Porque ele veio começar a aparecer em filmes e desenhos de guerra. E onde esse nome aparece muito, foi numa animação, Momotaro Uninotinco, ou Momotaro Guerreiros do Mar Divino, de 1944. Tem outros nomes aí também, variantes, nome, mas é isso aí. E essa animação é interessante. Assista ela também. Dá uma mão, uma pesquisadinha aí, que vale a pena. E aí, você ainda se pergunta. Quem é esse Yasuji Murata? O cara é top. Mediante que a gente fala do Yasuji Murata e do Haryo Miyazaki. Ah, um é o pai da animação, outro é o mestre da animação, etc. O cara também era top. O cara também era muito bom no que fazia. E aí, o Yasuji Murata, ele foi reconhecido como mestre da animação de recortes. Em comparação aí, pra vocês entenderem um pouquinho melhor, é... Mogra no Abanchuri, que é uma animação à base de recortes de papel. Se você prestar atenção lá, toda a movimentação, toda a forma que é produzida, eu olhei tudo recortes de papel. De papel, papelão, e outros tipos de papéis, derivados de materiais do meio. Enfim. Então, é um estilo de animação interessante. E pro cara, o Yasuji Murata, ser chamado de mestre de animações de recorte, o cara tinha que ser muito bom no que fazia. Tem outras animações dele, além desse cobutor. Vai ter link na descrição pra vocês terem maiores detalhes sobre... Yasuji Murata, as animações dele. Vai estar tudo aí na descrição, tudo que foi citado vai estar aí. E o cara era muito bom. E hoje, foi... Foi Kobuturi. E a gente ainda vai estar falando desse estúdio Yokohama Cinema Shukai. Beleza? Por hoje é isso. E... Kobuturi de 1929. Falou-os. Até mais. Tchau. Tchau.